Rua Canavieira, Vila Santa Maria, a zona eleste da capital do estado do Piauí. E aqui os moradores já não suportam mais tantos assaltos. Esta rua, por exemplo, aqui que fica ao lado, ela é totalmente escura. A iluminação aqui não existe. Esta residência aqui é a residência, sabe de quem? Do padre, do vigário aqui da Vila Santa Maria e bairros vizinhos. Sabe quantas vezes esta casa já foi assaltada? Três vezes. A gente percebe o muro, ó, teve que ser aumentado, colocado o cerco elétrico, mas mesmo assim os vândalos continuam aprontando aqui. Já querem até mudar o nome da rua. Essa senhora, por exemplo, que não quer mostrar o seu rosto, ela já foi alvo dos bandidos. A senhora teve a arma... Apontada para a minha cabeça e apontada para a cabeça do meu filho. O sujeito entrou aqui, armado, tomou de assalto uma moto que estava em frente, que era do meu... que meu filho estava lavando. Soltaram lá na faete e foi um terror, porque a gente não imagina de estar dentro de casa... E aqui todos os dias? Todos os dias, é desse jeito. Aqui de madrugada é gente gritando, pedindo ajuda, é pedindo ajuda por socorro. Ninguém aguenta mais? Não, ninguém aguenta mais. Olha, ela colocou esse gradeado, tá aqui, olha. E um cão aqui, ó. Olha como é que ele recebeu a nossa equipe. Tá aí, cão. Mas mesmo assim, os vândalos perturbam dia e noite aqui. Próximo aqui, fica também uma praça, onde ela é usada por usuários de drogas que perturbam aqui na Vila Maria. Esta rua, que as pessoas querem mudar o nome, para a rua do assalto, para a rua do roubo, para a rua do não sossego. Na lente e toda a tela da TV Antena. Tá. Tchau. Tchau. Tchau.